A CIDADE NO BRASIL Minha filha, seu pai sabe do que está fazendo. Você vai ter muitas oportunidades lá. Vai amiga, lá você vai ter muitas oportunidades de conhecer gente nova e lugares novos. Minha filha, já comprei essa passagem e amanhã você vai querendo ou não. Minha filha, já comprei essa passagem. Minha filha, já comprei essa passagem.